Então a gente vai começar nesse estudo de caso retomando o primeiro componente que a gente já viu que é o dataset component, tudo bem? Ele é aquele carão lá que você viu aí Agora eu vou falar de um outro conceito que não existe nativamente no Java mas que é um conceito muito usado em componentes e que a gente vai fazer uma adaptação no Java inspirado num outro padrão do OMG chamado Corba Component Model Então a gente vai usar esse conceito que se chama interface requerida Qual a ideia da interface requerida? A ideia da interface requerida é que se eu quiser realmente ter caixinhas e quiser realmente ligar essas caixinhas tudo tem que ser feito externamente explicitamente externamente Eu não posso ter coisas que eu preciso ir lá dentro do componente e mexer Então a ideia é que pra eu fazer tudo externamente tem que ser que nem um plugue de aparelho de som Tem um plugue macho e tem um plugue fêmea E eu plugo sem precisar abrir o aparelho de som e ligar um fio Tá certo? Mas pra poder fazer tudo externamente eu preciso de uma contra interface que a gente chama de interface requerida que é aquela que se pluga na interface que vocês estão acostumados que é chamada de interface provida Então a interface provida é toda vez que um componente fornece um serviço É o que vocês viram até agora É aquela que vocês estão acostumados Eu forneço um serviço, eu tenho uma interface provida A interface requerida é toda vez que eu preciso de um serviço Eu preciso de alguém que forneça um serviço E aí eu vou dizer que serviço eu preciso através da interface Então, pense o seguinte Table producer É um serviço que eu ofereço Eu consigo ler uma tabela e entregar pra alguém Não é isso? Pode ser que tenha alguém que precise de Alguém que leia uma tabela pra ele poder fazer outra coisa com aquilo Então ele vai ter uma interface requerida Pra table producer Porque ele precisa de alguma coisa Então as interfaces providas As interfaces requeridas vão permitir que a gente faça conexões Como vocês vão ver Então interfaces providas e requeridas vão tornar explícitas as dependências Por quê? Porque eu vou saber exatamente também Não só que serviços o componente fornece Mas do que ele precisa pra funcionar A interface requerida Ela tem aquela cara ali Ela é como se fosse um negócio que se encaixa na interface provida Tá certo? No Lollipop Ela é um semicírculo Tá? Ela leva o mesmo nome da interface que ela requer Por exemplo Itable producer Que é essa aqui É uma interface provida Essa aqui é uma interface requerida de Itable producer Você bota o mesmo nome Tá? Você diz assim Esse componente ele precisa de alguém Que preste um serviço de Itable producer Consegue entender isso aí? Bom Então aquele componente ali É o segundo componente do nosso catálogo Que eu vou chamar de console O que é um componente console? É um componente que vai pegar Vai se conectar Numa Num dataset E vai puxar os dados do dataset E mostrar no console Então ele precisa de alguém Que leia o dataset pra ele Pra ele poder pegar os dados E mostrar na tela do computador Tudo bem? Como é que funciona a relação Entre a interface provida E a interface requerida Esse é um zoom Que eu estou dando entre elas Tá certo? O que acontece é o seguinte A interface requerida Ela Bom A interface provida Ela vai fornecer operações Tá certo? Que são métodos em já Tudo bem? A interface requerida Ela é quem vai chamar a operação Tá? E a interface provida Devolve o valor pra ela Tá? Então a requerida Ela é quem pede alguma coisa Pra uma operação Ela é como o xoxo contrário Bom Então nós estamos vendo aqui O console component Que a gente vai usar agora O que o console component tem? Ele tem duas interfaces Uma Requerida É um table producer Ou seja Ele precisa Que alguém plugue nele Um table producer Pra ele funcionar A outra É uma interface provida Chamada console update Que tem um método Chamado update Toda vez que eu chamo Esse método Ele vai lá Pede uma tabela E mostra na tela Tá certo? Então eu só posso Chamar o método update Na hora que ele tiver Plugado Algum ou outro componente Tá? Então eu vou mostrar Externamente Como é o funcionamento disso Depois eu vou mostrar Isso no código Tá? Externamente É assim Imagina que eu tenho Os dois componentes Então vejam Como a coisa vai ficando Eu começo a ver a coisa Só de fora Eu não preciso ver Como tá por dentro Eu tenho dois componentes Um é capaz de ler Um conjunto de dados Eu estou chamando De dataset component O outro É capaz de mostrar O conjunto de dados Na tela Tudo bem? Bom O que eu vou fazer É o seguinte Então a gente vai fazer Um paralelo aqui Do código Com os componentes Passo número um Eu vou Instanciar O primeiro componente Que é o dataset component Tudo bem? Tranquilo aí? Passo número dois Eu vou configurar A propriedade Datasource Pra dizer Quem é o datasource Que ele vai acessar Beleza? Passo número três Eu vou Instanciar O componente Console Certo? Então Eu tenho uma interface Iconsole Naquele mesmo jeitão Que a interface Que engloba tudo Então Eu instanciei O componente console Certo? Passo número quatro E esse vocês tem que prestar Muita atenção Eu vou Conectar Um componente Ao outro componente Tá? Como é que eu conecto? Sempre Quem tem a interface Requerida Presta atenção Sempre Quem tem a interface Requerida Precisa disponibilizar Na interface Requerida Um método Chamado Connect Tá certo? Esse método Connect Vai receber O endereço De quem tem A interface Provida E ele faz A conexão Tá? Então O lado de cá Está o console Que é o componente De cima Que tem interface Requerida O lado de cá Está o dataset Que é esse cara aqui Que tem interface Provida Eu dou Requerida Connect Provida E aí ele Conecta os dois Então agora os dois Componentes Estão conectados Todo mundo entendeu Esse passo aí? Bom Agora Eu vou chamar O update Na hora que eu chamo O update Ele Começa Todo o processo Mas o que é Todo o processo? Todo o processo É assim Vamos ver agora Passo a passo Eu chamei o update Tudo bem? Bom Aí Este cara De cima Console Ele tem o endereço Desse cara Ele recebeu Esse endereço Na hora que eu fiz O connect Ele guardou Esse endereço Ele sabe Quem é o cara Aí ele pede Para esse outro cara Aqui Me manda A tabela Certo? Esse cara Responde Devolvendo A tabela Para ele Certo? E aí ele Mostra Na tabela Na tela Ok? Espera aí Antes disso Bom Eu vou mostrar Para vocês Isso acontecendo Aqui na prática Então vamos lá Esse aqui É o código principal Não Não é esse não É esse App 20A Aqui Esse aqui É o código principal Tá certo? Então vamos conferir Aqui como é que ele funciona Aqui eu estou Instanciando O Dataset Tudo bem? Aqui eu estou Setando A propriedade Que é o caminho Do arquivo Aqui eu estou Instanciando O console Aqui eu estou Conectando Um no outro E aqui eu estou Dando o update Professor E eu vou mostrar Isso em mais detalhes Na próxima aula Porque eu vou mostrar Como é que implementa Hoje eu só vou dar Uma visão geral Tá certo? Eu não quero que vocês Se prendam muito Nos detalhes Porque para hoje Não vai ser tão importante Então Toda vez que você tem Uma interface Provida Em Java Como não existe Isso nativo No Java Você tem que criar Uma outra interface Que faz de conta Que ela é a requerida É essa E-table receptacle Tá vendo? Então Essa nomenclatura Inclusive É proposta pelo Corda Eu então vou criar Uma O ideal seria Que eu tivesse A mesma interface Chamada requerida Mas não existe Isso em Java Então você vai criar Uma outra interface Essa outra interface É uma requerida dessa Tá? O que que essa interface E-receptacle Table receptacle Tem? Essa interface Sempre só tem um método Que é o método Connect Em que ela recebe O produto Certo? Então todo mundo Que tem interface requerida Ela só tem um método Que é o método Connect Para receber Quem é que vai prestar O serviço para ela Na implementação Então você vai ver O seguinte O console Que é o componente Aqui Ele vai implementar Uma Ele implementa I-console Mas o I-console Que é a interface Que unifica Ele tem o I-table Receptacle Tá vendo? Ele é um receptacle Como ele é um receptacle O que que ele faz? Ele só faz uma coisa Ele tem um atributo interno Onde ele guarda Quem é o cara É só isso Ele só guarda Quem é que presta o serviço E aí Tendo a referência De quem presta o serviço Aqui dentro Toda vez que ele precisar Ele chama o cara Tá? Então basicamente Uma interface requerida é Eu digo Quem sou Quem é que está prestando o serviço E o cara Que precisa do serviço Guarda a referência E toda vez que ele precisar Ele chama Todo mundo entendeu isso? Tá claro? Eu vou pular o exercício Eu ia dar o exercício Mas é porque é por causa do timing Tá certo? Então agora Então agora E aí E aí E aí E aí E aí